E aí E aí E aí Eu já procurei toda a parte onde é que vocês puseram o meu livro Sempre mexer nas minhas coisas Tira-me tu do sítio Tenho que usar este agora Pois já cá estão Olá Não gosto nada quando mexem nas minhas coisas Mas vamos à história Então A história de hoje É a história do mal feito O monstro do mal feito Ei Não estás a querer dizer que eu estou com o mal feito Pois não Não estou com o mal feito Só não gosto de comer isso nas minhas coisas Esta história foi criada pela turma do primeiro e segundo anos da escola básica de dois portos E começa assim O mal feito Ataca desde que nos levantamos Até que adormecemos E nem nos apercebemos da sua presença O Pedro O Pedro o foi atacar pelo mal feito O Pedro Era tão rabugento Era tão rabugento Que já nem sabia rir Eu ainda sei O Pedro tinha cada vez menos amigos Certo dia Ele acordou e começou a gritar A gritar A gritar E a mãe disse-lhe Então Então Pedro saiu de casa Para ir ao cinema E depois Caiu dentro do jogo Como ele não sabia nadar Ia safogando Gritou muito alto Para pedir ajuda Mas ninguém o ajudou O Pedro De repente Lá conseguiu sair E quando ia a subir A gritar muito zangado Um velhinho estava a olhar para ele E o Pedro disse-lhe Então Tu viste que eu ia morrendo E não me ajudaste E o velhinho respondeu Ah Tu és tão refilão E não consegues dar valor às coisas Então o Pedro ficou a pensar naquilo E resolveu combater o monstro mal feito E nunca mais Viu o mundo com os mesmos olhos Será que ele trocou de olhos? Ah não É lá muito boa ideia Passou foi a ver as coisas de outra maneira De certeza E então Imaginaram o mal feito? Estes meninos também o imaginaram Imaginaram-no assim Pois é Eu não estou nada com o mal feito eu Eu só gostava era de saber Onde é que esta gente meteu o meu livro Olha afinal Afinal está aqui Ai eu acho que até fui eu que Acho que devo pedir desculpas a alguém não é? É melhor tratar disso já Até à próxima Tchau 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 Tchau